Prontos pra colecionar? Estamos lindadá! Eu não ouvi direito! Estamos lindadá! Oh 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 oh! Tem mil capivaras, adora dançar! Droid boy do PKXD! O seu maior hobby é fofocar! Um classe pequeno do PKXD! Uma grande influencer que adora cantar! Chevalinho do PKXD! E quem é o poderoso do nosso universo? Admin do PKXD! Album 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 do PKXD! Chegou o álbum oficial do PKXD! Aproveite agora a pré-venda do álbum Mais 50 figurinhas com flat guards! Ainda ganhei um blind especial por tempo limitado E um super desconto usando o meu código SOFI No link que está na descrição E no comentário fixado desse vídeo! Aproveite que está valendo muito a pena E pode confiar que vai chegar certinho na sua casa! E ainda você pode conseguir uma figurinha minha! Ha 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 ha!